Sim, influencia, claro que sim. O cliente gosta de ver uma boa montra e gosta de olhar com umas boas instalações. Oficinas como estas, em termos de multimarca, em Portugal, não há muitas tão grandes, especialmente em Lisboa e no sítio onde estamos. Tentamos primar por isso e que tenhamos uma boa imagem perante o nosso cliente. Legenda Adriana Zanotto